Júnior Guerra do Auditório Pra você que nos acompanha em todo o Brasil, tá começando mais um Agitando com o Júnior Nesta noite de domingo, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vocês sabem como é que funciona aqui Aqui o negócio é ignorar basicamente que amanhã é segunda-feira E comemorar esse fim de fim de semana juntos aqui Eu sempre menciono a segunda-feira, né, Auditório Fake Acaba sendo um erro, mas vocês estão me aplaudindo mesmo assim Mas muito bem, vamos seguindo por aqui Nobody está aqui conosco em mais essa noite de domingo Eu quero agradecer demais o carinho de vocês Nos outros episódios do nosso Agitando com o Júnior Estamos fazendo tudo com muito carinho por aqui Pra que vocês tenham um programa de qualidade Qualidade é uma palavra um pouco forte, né, Nobody? Mas um programa bacana pro seu domingo à noite Pra dar aquela relaxada, aquela agitada, aliás Relaxada ou agitada São coisas antagônicas Não tem como ser a mesma coisa ao mesmo tempo, né, Nobody? Esse Auditório Fake aqui me atura, na verdade Porque é difícil É difícil conseguir compreender a linguagem deste apresentador Mas tá na hora Tá na hora da gente agradecer a presença de cada um de vocês E principalmente dizer que está no ar Mais um Agitando com quem? Com o Júnior Pois muito bem Depois dessa nossa conversa inicial, né A gente tem que começar o programa finalmente Trazendo o nosso conteúdo de hoje Pra você que vai nos acompanhando Se ligando em todo o Brasil Eu quero lembrar você Que nos acompanha por aqui Que deve se inscrever no canal Ó, vou aparecer aqui embaixo, ó Mostrando como se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o like e o comentário Porque eu não falei isso nas semanas anteriores E aí Nobody acabou comigo Na hora de não fazer nada, né Porque eu tive que editar e botar tudo no ar mesmo assim Mas tudo certo Então não se esquece de se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o like e o comentário E ó, quero te pedir uma participação Aqui com a gente, tá Você que está aí endomingado nesse momento E quer passar por esse momento Com mais tranquilidade Manda uma foto agora no início do programa Assistindo a gente E uma foto no final do programa Já mais agitado Já mais preparado Para a sua semana Que não vamos falar sobre isso agora Mas manda aqui, ó No arroba Rede Guesla De televisão No Instagram Ou então no arroba Junior Guesla Também pode mandar lá Ou se você preferir mandar por e-mail Manda por e-mail No Rede Guesla De televisão Arroba Gmail Que a gente quer ver as fotos de vocês Que nos acompanham aí do outro lado da tela Durante a semana No nosso Agitando com o Junior Pode mandar Pode mandar Se estiver assistindo em outro horário Também pode mandar Que dá tudo certo Só um pouquinho Mil perdões Ao vivo tem dessas coisas Né Ao vivo tem dessas coisas Espero Eu cortei na verdade Eu acabei de decidir que eu cortei Um espirro que aconteceu aqui Durante este ao vivo Mas tá tudo certo Vamos lá Na sequência Deixa eu chamar então O nosso primeiro quadro de hoje Que é o nosso clássico Já clássico, né Ah não Antes disso O Nobody Bem me lembrou Bem me lembrou Temos o nosso quadro especial de hoje Que é Um quadro que vai mostrar A habilidade que vocês Do auditório fake Viu auditório Auditório que vem de todo o Brasil Hoje mais uma vez Tá Vocês vão ter a habilidade De descobrir Descobrir Quais frases estão sendo Ditas ao mesmo tempo No nosso novo quadro Chamado Discurso misturado Então vamos misturar o discurso De quatro grandes frases Da TV brasileira E nós vamos soltar Ao mesmo tempo Pra vocês dizerem Vocês de casa também dizerem Qual é Qual é Qual é Né auditório Quem são Essas vozes O que estão dizendo Ao mesmo tempo Então Atenção Vamos ouvir a primeira vez Pode soltar Alguma coisa Deu pra perceber Aí né Vamos lá Mais uma vez Atenção Mais uma vez Já dá pra começar A identificar Alguém do auditório Já sabe Alguém já sabe Deixa eu ver com você Aqui ó Ainda não sabe Ainda não sabe Ainda tá na dúvida E você aqui Deixa eu vir pra cá Peraí que eu sempre falo Com as mesmas pessoas Então aqui ó Também não sabe Também não sabe Ainda estão na dúvida Você de casa tá na dúvida Já sabe Já sabe quem é Então vai colocando no chat Vai colocando nos comentários E vamos começar O nosso agitando Com o nosso react Olha hoje Um react Muito especial Que é de um baú Não tão antigo Da Rede Guesla Uma coisa mais recente Mas nós vamos ver A partir de agora juntos O react Do baú da Rede Guesla E na volta A gente conversa mais React do baú Da Rede Guesla No ar E neste momento Nós vamos fazer aqui Um vídeo Que não é Tão antigo assim Que é mais recente Já existia A Rede Guesla De televisão Uma explicação importante É que nem tudo Vocês não fazem ideia Do tanto de coisa Que a gente testa Aqui na Rede Guesla De televisão Pra colocar no ar Como temos aqui O meu trabalho O trabalho de Nobody Que muitas vezes É um trabalho Um pouco mais Como é que eu vou dizer assim De apoio moral E menos de apoio De fato Nós às vezes Temos uma dificuldade Técnica de fazer Algumas coisas Mas eu tentei fazer No ano passado Uma novela Para a Rede Guesla Mas fazer uma novela Sozinha é uma coisa Um pouco complexa De toda forma Está aqui Um trecho do primeiro capítulo Quem sabe um dia Dependendo da reação De vocês Com esse react Se vocês acharem ridículo Não vai sair Se vocês acharem Que ficou bom Aí sim Porque é uma cena dramática Aqui né Que temos Então vamos jogar Essa cena aqui Vejam que eu estou aqui Em dose tripla Agora né Eu vivendo os gêmeos Evandro e Mateus Olha só Os dois aqui E ali atrás Vocês estão vendo Que eu tinha acabado De terminar a faxina Temos esse lado Da história Que é importante De colocar Temos aqui O Mateus Ou ele está aqui É o de camiseta O de camiseta O de camiseta É o que está Mais sofrido E o outro É o ricaço Bem sucedido Então é basicamente isso Já que estamos no hype Nesse momento Eu gravei isso aqui O ano passado Tá Gravei o ano passado Isso aqui Então não achem Que eu estou Simplesmente indo Na onda De Kawan Raymond De Kawan Raymond Em dose dupla Mas os gêmeos São os clássicos Entendeu Meio usurpadora Feelings Então vamos lá O que eu ia dizer Vamos dar o play né Vamos ver o que acontece Evandro e Mateus Perderam Acabaram de perder a mãe Né Os dois E eles também disputaram A mesma mulher Não se falam Há bastante tempo Vamos por agora Alguns detalhes maravilhosos O primeiro deles É que Não sei onde é que eu estou aqui Mas vejam que Os dois estão segurando O celular com o microfone Então é uma preocupação estética Realmente muito grande Mas vamos lá Eu pensei que depois de tantos anos Tu já estivesse Morando pelo menos um pouco melhor Roupando tanto pra cacete né É sério isso É sério isso Depois de cinco anos Sem dar as caras Sem dar notícia nenhuma Desaparecendo completamente Quinze minutos depois Da gente enterrar a nossa mãe É isso Você tem que me dizer Bom Eu achei melhor do que ficar aqui A tarde toda Sem falar absolutamente nada Ouvindo a mesa Sabe que eu gosto Da segurança do Eu não me lembro mais Quem é o Evandro Que é o Matheus Nobari O Evandro é o rico É o rico Eu gosto da postura dele A postura dele é boa Acho que eu vou roubar um pouco É claro que ele é meio arrogante Também tem isso Mas tem uma postura Mais altiva Eu até Estou gostando O Matheus é mais parecido com mim Meio largado Pensa nessa situação Vamos embora De que a vida não é justa contigo É melhor repetir a vida inteira a mesma coisa Do que ser um morto vivo Só pensa em ganhar dinheiro E nem saber Só aqui que está fazendo isso É impressionante Matheus É impressionante que Até hoje tu não tenha superado A minha vida não te diz respeito A única coisa que nós temos em comum É a cara E olha lá A única coisa que nós temos em comum É a cara E olha lá Olha a empáfia dos dois Está maravilhosa O bom é que A treta já está instaurada Nessa novela Praticamente um reality show Vamos ver Também não tenho mais A obrigação nenhuma De ficar dizendo Que eu te amo Porque tu é meu irmão Porque a gente é gêmeo Essa coisa meio Novelesca Essa coisa meio Novelesca A ideia de quebrar A quarta parede Nobari Finjo que É uma novela Que eu fingo Que não é uma novela Mas vamos lá Não tenho mais A obrigação nenhuma De fazer isso E também não faço questão Nenhuma De fazer isso para ti Bom Se é assim Eu já vou indo Sendo o irmão Segundos Mais velho que eu sou Eu vou encaminhar Os papéis O que for necessário E Vou te mantendo informado Tá? Eu quero estar por dentro de tudo Esse momento que é maravilhoso Atenção Vejam só Estava gravando isso Em dois momentos separados Dois momentos diferentes E aí Eu não me dei conta Que no texto Tinha um momento Em que Evandro levantava E O outro continuava sentado Conversando Então nesse momento Temos o Matheus Eu acho que ele tá aqui Não, ele tá aqui Ah, editor Diz onde é que ele tá aí O editor sou eu também E aí Ele fica olhando reto Então ele tá falando Com a cintura Não, na verdade ele tá falando Com o sofá Porque o Evandro já veio Pra frente aqui, né Então é mais ou menos isso E aí o Evandro tá olhando certo A angulação tá certa Aqui do Rico Mas o pobre Ele tá olhando pro sofá E não tem mais ninguém no sofá Então isso é perigoso Por acaso tu entende alguma coisa, Matheus A respeito disso Faz ideia do que faz parte De um processo como esse Ela falou de mim Eu às vezes tenho um pouco Dá vontade Dá vontade de dar um soco na cara Do Evandro Às vezes eu fico olhando Olha, esse cara é Cheio de Como é que chama? No bar Autoconfiança, né Autoconfiança é importante Ela falou de mim nos últimos dias Tá maluco? Era tu que tava com a mãe nos últimos dias Não faz sentido nenhum Se ela tinha alguma coisa pra te dizer Provavelmente ela teria te dito É uma arrogância Olha esse frame Esse frame aqui Mostra uma arrogância Né Desse nosso querido Amigo Evandro Arrogância, né rapaz Mas vamos lá Tô falando da Maria Júlia babaca Olha Não, não, não Volta ali Volta ali naquela carinha dele Olha só A expressão de Onde estou O estou pensando É uma coisa muito importante Isso eu também É interessante Olha Bons efeitos pra uma novela Não Não me disse nada Aliás Ela não falou muita coisa Nos últimos dias É um tom meio Tentando ser Celto Melo, né Ela não disse muita coisa Ela tem uma Esse não é o Celto Melo Esse é o Celto Melo Meio Como é que eu posso dizer Assim Meio gripado É Não É uma coisa meio Uma voz com ar Vamos lá Eu não quero falar sobre isso Qualquer coisa Qualquer coisa E ele continua O Evandro continua olhando Pro sofá Na cabeça dele O Não, o Evandro não Mateus Eu não sei o nome dos gêmeos Que eu mesmo fiz no bar É complicado isso, né Mas ele continua olhando pro sofá Como se estivesse lá Como se o irmão estivesse lá E não tá Mas tudo bem Ela disse que tava cansada Tchau Tchau E tchau Seco, né E aí o sofrimento Vejo E não, volta ali Olha ali o negócio Do microfone entrando na cena Enfim, meus queridos Eu espero que vocês tenham achado interessante Pelo menos Tá E comentem depois aqui embaixo Se vocês acham que a Red Guest Ela deveria ter essa novela Na íntegra Porque esse material Quase foi jogado fora Eu recuperei agora Neste momento Pra poder mostrar aqui pra vocês Tá Então qualquer coisa Coloquem aí Aqui embaixo nos comentários Dessa vez não foi tão ruim, né Não vai Dessa vez foi melhorzinho Então tá Continuamos aí Com o agitando com o Júlio Júlio Orguesla Júlio Orguesla Júlio Orguesla É agitado Esse arrocha Ele dá a coisa No coração da gente Né Né Auditório Então assura Segura esse sentimento Ó É aqui ó É no miudinho Vai segurando o sentimento E é isso aí, né E vocês viram aí agora Né Esse momento Se você vota Pra que a novela da Rede Guest Saia do papel E vire Um projeto aqui Desta emissora Coloca aqui embaixo Nos comentários Você também Que tá acompanhando a gente Aqui em todo o Brasil Manda a sua foto Assistindo O agitando com o Júnior Pra Red Guest Gueslade Televisão Arroba Gmail.com Ou então Nas redes Na minha pessoal No Instagram Arroba Júnior Guesla Ou arroba Rede Guestla de Televisão Manda lá Que vai ser muito bom Certo? A gente quer ver você Assistindo o Agitando com o Júnior Direto da sua casa Aí Pra gente poder Compartilhar Este momento Tão especial Não é mesmo? Então vamos lá Na sequência agora Deixa eu chamar o primeiro break Do nosso Agitando E na volta A gente volta com muito mais atrações Pra agitar a sua noite de domingo Aqui na Rede Guest De Televisão Eu e o Auditório Fake Estamos aqui Empolgadaço Esperando a volta do intervalo Pra conversar mais com vocês Até já O que é que eu faço Sem vídeo cacetada O que é que eu faço Sem vídeo cacetada É um drama É um drama É um drama Que os brasileiros vão vivendo Viver sem vídeo cacetadas É uma coisa muito difícil E nós estamos passando por isso Mas 17 de janeiro Isto vai mudar Tem que extrair do Faustão na Band Vocês que nos acompanham Domingo É dia de Agitando com o Júnior Segunda a sexta É dia de Faustão na Band Todos acompanharemos Vocês concordam comigo Que isso tem que acompanhar Não tem o que fazer É mais ou menos nessa vibe Não vai ter como escapar Se bem que eu estou Dizendo com isso Para as pessoas não assistirem A Rede Guest Ou assistirem Faustão na Band Estou dizendo mesmo Estou dizendo mesmo É isso aí Faustão na Band É prioridade inclusive Para a Rede Guest De televisão Então a gente vai assistir também Muito bem Na sequência aqui Deixa eu lembrar vocês Que nós temos o nosso Discurso misturado hoje Que a gente vai misturar aqui Quatro frases famosas Da TV brasileira Soltas de uma vez E vocês vão dizer Vocês vão dizer pra gente O que que está pegando O que que Qual é que é Qual é que é A vibe aqui nesse momento Então vou soltar Mais uma vez Atenção auditório fake Atenção Que mais uma vez Vocês vão ter a chance De identificar quais são As frases ditas Ao mesmo tempo aqui Então solta a primeira Vamos ouvir E aí eu quero ver Vamos lá Beleza Fiquei até em silêncio Um tempo a mais Porque eu estou tentando Raciocinar Entender quais são As frases que estão Sendo faladas Vamos soltar mais uma vez Atenção auditório fake Deixa eu concentrar aqui Vai lá Acho que identifiquei duas Acho que tem duas ali Que eu sei quais são E você de casa Você de casa já sabe Qual é que é Já sabe quais são as frases Que estão sendo ditas Nesse discurso misturado aqui Então põe aqui Nos nossos comentários Põe aqui pra gente poder Eu falei um põe meio Dança do põe põe Do El Tchan Olha no põe 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 Me faz me enlouquecer Grande clássico dos anos 90 E aí Rolando isso tudo aqui A gente vai continuar Falando com vocês Sobre o nosso discurso misturado Agora na sequência Nós temos um novo quadro Aqui também Nós ditando com o Junior Que é o me põe nessa situação Então auditório fake Eu vou me despedir de vocês Por um momento Vou aqui pro nosso outro estúdio Da rede Guesla de televisão Porque agora Nós vamos aqui Trazer pra vocês Esse novo quadro Que é o me põe nessa situação Então eu vou estar aqui Com este fundo Que eu não sei como é que tá aqui agora Deve tá ou com o agitando Com o Junior Ou com o fundo verde Mesmo pra fazer uma humilhação Com o apresentador Mas é mais ou menos isso E vamos A produção Nobody Vai me jogar Numa situação aqui Que já aconteceu Da TV brasileira E eu vou dizer O que eu faria Aqui nessa situação Então vamos lá Pode jogar a primeira Na tela Vamos ver Ah mas isso aqui É um clássico Só que nesse lugar aqui Eu estaria Simplesmente radiante Cassinão No sabadaço Eu estaria aqui Só no Esse momento E com o Gilberto Barros Gritando Aê Cassinão Cassino E o som da noite As baladas Isso aqui Pra quem tava em casa Isso aqui já era emocionante Imagina estar lá presente Nesse momento específico Ali com o Cassinão Eu estaria só aqui Só no famoso passo Ali Que é mais ou menos assim O passo de Can't get over Can't get over Como diria o nosso querido Gilberto Barros E o auditório Gostou dessa aqui O que vocês fariam Nesse lugar Deixa eu perguntar Pra alguém Deixa eu perguntar Pra alguém O que você faria No lugar Aí Se você estivesse Nesse clássico Que foi o sabadaço E Pudesse Como é que eu vou dizer Mas estar presente No momento exato Em que foi gravado Este momento aí O que você faria Se você estivesse lá Conta aqui Ah eu ia ficar muito feliz Certamente eu ia dançar muito Eu sou muito fã do Cassinão Gostava muito dele Muito bacana Primeira vez que o auditório Fake responde Vocês vão responder mais Vou trazer mais pra vocês Mais perguntas Muito bem Vamos pra próxima situação Deixa eu voltar aqui Pro meu lugar Vamos lá Vou chegar aqui Vou voltar pra cá Agora sim Estamos aqui mais uma vez Neste terreno incerto Este terreno incerto Que a gente não sabe O que vai aparecer Aqui na tela Vamos soltar aqui na tela Qual é a imagem E me põe nessa situação Vamos ver Ah mas aqui é mais tenso Ratinho livre Na Record Nos anos 90 Aqui o negócio Sobrava pra todo mundo Sobrava pra charopinho Sobrava pra cenário Eu aqui acho que na verdade Eu faria isso aqui Eu ia me proteger aqui Atenção Protegido Na outra câmera Tá melhor aí Ah protegido aqui Pra tentar não tomar Uma cadeirada Enfim Um cacetete Sei lá Alguma coisa Porque aqui o negócio Era tenso E vocês Vamos lá Vocês do nosso auditório Aqui do agitando Deixa eu ver O que vocês acham Deste momento aqui O que você faria Nesta situação Nesta circunstância Específica Conta aqui pra gente Sensacional Espero que o editor Não me sacaneie Porque é bem capaz Do editor Que sou eu mesmo Sacanear E botar a pessoa Sem falar nada Então Espero que isso Não aconteça Temos mais alguma situação Nobody Mais alguma situação Deixa eu pensar aqui Como é que a gente tinha Combinado na reunião De pauta mesmo Como é que foi Deixa eu ver Solta aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Ah já sei Qual é que é Vamos ver Solta aí A outra situação É aqui Aqui foi um momento Tenso pra todos nós No Brasil inteiro Foi um momento complicado Olha Muito provavelmente Se eu estivesse no campo Aqui nesse momento Do 7x1 O placar teria sido 92x1 Porque eu acho que Eu nunca contei Essa história pra vocês Mas quando eu era Criança uma vez Criança na verdade Na quinta série Eu fui convocado Pra ser o goleiro Das interséries Jogando contra a oitava série Eu já era terrível Mas meus colegas Disseram assim Não Tranquilo Auditório tá ouvindo essa Tranquilo A bola não vai nem chegar Até o teu lugar ali Tá tudo certo Vai ficar bem tranquilo Futsal ainda era E eu disse Gente eu sou muito ruim Eu sou um péssimo jogador De futebol Eu não tenho habilidade Futebolística Posso ajudar Na estratégia Nesse tipo de coisa Eu sou nerd Poderia ajudar Talvez de alguma forma Mas no campo de jogo No campo de batalha Do futebol Eu não teria como Colaborar com praticamente nada Mas isso era Não Fica tranquilo A bola não vai chegar aí O resultado do jogo Foi 12x2 Com duas expulsões Na linha Ou seja Tínhamos dois jogadores Andando no campo Os outros dois expulsos E eu no gol Futsal é uma coisa complicada Se fosse Um futebol de campo Então numa situação dessas Do 7x1 Provavelmente Se eu estivesse em campo Teria dado 91x1 Mais ou menos Então acho que é mais ou menos Deixa eu perguntar Pro pessoal Aqui onde é que tava o pessoal No dia Do 7x1 Onde é que você tava Deixa eu perguntar aqui Pra você Deixa eu ver quem Pra você Onde é que você tava No dia do 7x1 Ah foi muito chato Eu tinha pedido dispensa Do trabalho E aconteceu Tudo aquele tipo de coisa E teve que pagar horas No trabalho Depois ainda É capaz de ter acontecido isso Mas enfim Este é o nosso Me põe nessa situação Então já estamos de volta Aqui Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Desse novo quadro Por aqui E a gente vai seguir Comentando sempre Falando aqui No nosso Agitando com o Júnior Lembrando que daqui a pouquinho Tem a revelação Do discurso misturado O discurso misturado A gente vai mostrar pra vocês Isso e muito mais Na volta do intervalo Você fica por aí Que a gente segue Com o nosso Agitando com o Júnior Daqui a pouquinho Eu já volto Júnior Porque no caso Temos que tomar cuidado Com o equipamento Que vai tremendo Se a gente vai fazendo isso Muito tempo Começa a tremer Todo o equipamento Da rede de guiação De televisão Não vai nem segurar Olha só A movimentação de câmera Que rola aqui Entendeu? É mais ou menos isso O auditório fake Chegou a ficar tonto Aqui nesse momento Com a volta Do agitando com o Júnior Mas estamos de volta Para mais um bloco Do nosso programa Por aqui E agora eu quero falar Com vocês Sobre o nosso Discurso misturado Vamos soltar mais uma vez Mais uma vez Para vocês ouvirem O discurso misturado E descobrirem Quem é quem Neste discurso misturado Então vamos lá Atenção Solta É isso aí É isso aí Atenção Atenção Porque dá para entender Dá para entender Está tranquilo Solta mais uma vez Vamos lá Alguém do auditório fake Já sabe? Já sabe? Deixa eu perguntar para você Vamos ver Ainda não sabe Ainda não sabe O auditório fake Falou só no bloco anterior Agora já não querem mais falar Já não querem mais colaborar Com este apresentador Mas está tudo certo Vamos seguindo Com o nosso Agitando com o Júnior Agora a gente vai Para a nossa Canção grudenta da semana Na primeira semana Tivemos Silvio Santos Não é Real Gil Um grande sucesso Maravilhoso Na segunda semana Tivemos O que eu faço Sem vídeo cacetadas E essa semana A canção grudenta Fala sobre reality shows Saí do BBB E fui para a fazenda Um clássico Temos vários nomes Que fizeram este caminho Do Big Brother Brasil Para a fazenda E que lá Ou venceram a fazenda Ou chegaram muito próximo Da final Muitas coisas aconteceram Nesse sentido Então mais uma canção grudenta Aquela Que vai ficar grudada Na sua cabeça No dia de amanhã Nos momentos mais impróprios Quando você não puder Lembrar de uma coisa Que der vontade De dar risada Ou que fique grudenta Que fique enchendo o saco Mas pelo menos Ela tira pensamentos ruins Esse é o objetivo Do agitando conjunto Tirar maus pensamentos Da sua cabeça Aquelas coisas ruins Negativas E você fica lembrando De coisas nonsense Que ajudam um pouco mais Então solta aí Mais uma canção grudenta Do nosso repertório Saí do BBB E fui pra fazenda 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 Tiago Leifer Marcos Mion Brito Júnior E também Roberto Justus Pedro Bial Adriano e Galisteu Todos apresentam Os reality shows De sucesso no Brasil Em outras épocas Em outras épocas Cada um fez o seu papel E agora todos cantam assim Eu saí do BBB E fui pra fazenda 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 Eu saí do BBB E fui pra fazenda Oh yeah Esta é mais uma canção grudenta Que você conferiu aqui no nosso Agitando com o Júnior Fizemos com muito amor pra você Que nos acompanha E que gosta do nosso programa por aqui Quero lembrar mais uma vez Pra você se inscrever no canal Da Rede Guesla de Televisão Ativar as notificações Deixar o like e o comentário Que é muito importante E manda sua foto assistindo O Agitando com o Júnior Pro arroba Rede Guesla de Televisão Arroba Júnior Guesla no Instagram Ou então se você quiser Pode mandar pro Rede Guesla de Televisão Arroba Gmail.com E por lá A gente vai Registrar todas as fotos Que vocês enviarem Já manda Se você autoriza Que a gente mostra aqui no programa Quem sabe nas próximas edições Você faz parte do Agitando com o Júnior Aqui a gente colocando Essas imagens Pra você Que nos acompanha Por aí Certo? Muito bem Na sequência aqui agora A gente vai Trazer pra vocês Um último break Temos que faturar Fingir que faturamos Vamos faturar E na volta Agora foi muito real O Gil que eu falei Né auditório Vamos faturar Falhou a câmera aqui do lado Então agora é só aqui É por aí que a gente vai Vamos pro último Pro último intervalo E na volta A gente revela Pra você Que nos acompanha Em todo o Brasil A gente vai revelar Qual é O discurso misturado São quatro frases Que estão juntas Ao mesmo tempo Que você confere Daqui a pouquinho Na volta do break Do nosso Agitando com o Júnior Até depois Nossa Muito estranho isso Né auditório Agitando com o Júnior De volta Você vai nos acompanhando Em todo o Brasil Você também Nos acompanha sempre Em todo o Brasil Já demos um jeito na câmera Mas logo ela vai falhar Essa daqui Então eu sigo um pouco Com essa daqui Um pouco com essa daqui É por aí que a gente vai É dessa forma Que vamos fazer mais Este programa Agitado Agitando a sua vida Neste fim de semana E estamos de volta Só pra fechar O nosso desafio Do nosso É... Como é que chama mesmo Nobari? Discurso misturado Discurso misturado Em que a gente fala Gol da Alemanha Essa era a mais audível Gol da Alemanha Uma coisa que a gente Nunca mais esqueceu Não tem como esquecer Nunca mais também Que aconteceu Segunda frase Vamos lá Com licença Luciano Um clássico de Tati Periguete Que era a Tata Werneck Lá na MTV Então mais um clássico Agora vamos para o próximo Atenção Tuplec Tuplino Hatch of Life Tuplec Tuplino Hatch of Life Tuplec Tuplino Hatch of Life Clássico de Marcos Mion Também ele continua usando Isso na Globo Agora menos né Mas usava muito isso Na MTV E agora nós temos Mais uma Que eu me esqueci Qual é que é Nesse momento Nobari Vamos soltar E depois coloca aqui embaixo Porque eu estou sem roteiro Estava sem internet No momento dessa gravação Então solta E coloca aqui embaixo Qual é que era a última Porque eu tentei lembrar De tudo que foi jeito E não consegui Solta É esta frase aí Que está escrita aqui embaixo Porque o apresentador esqueceu Faz parte do ao vivo Que não é ao vivo né Auditório fake Vocês gostam disso aí Estão todos aplaudindo É sempre uma Uma injeção de ânimo Esse auditório fake por aqui E você que está aí Do outro lado da tela Também está acompanhando a gente Com certeza É uma injeção de ânimo Para este apresentador Continuar este trabalho Aqui no nosso Agitando com o Júnior Eu quero deixar um grande abraço Para vocês Vão comentando aqui Mandem as suas fotos Para a gente também Todos esses endereços Estão aparecendo aqui embaixo Para a gente poder compartilhar Nas próximas edições Do Agitando com o Júnior Um beijo para vocês Uma ótima semana Amanhã é segunda Mas ótima semana E a gente volta na semana que vem Com mais Agitando com o Júnior Eu espero por vocês Obrigado auditório fake Obrigado a todos vocês Que nos acompanham Até lá Valeu Tchau 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 Tchau